Já chegou mais um Natal Tempo de se dividir A nossa água, o nosso pão Tempo de se reunir Em volta da mesma emoção Já chegou mais um Natal O dia em que Jesus nasceu Por atornar o mundo igual Diante do olhar de Deus Quando o mundo conseguir Acreditar na sua fé Descobrir que vive aqui Esse Jesus de Nazaré Nossa força vai cobrir A terra que Ele abençoou E das guerras vão surgir Tempo de luz, tempo de amor Mas na terra em nome de nosso Senhor Pai, te pedimos rogai por nós Pai, sei que ouvis a nossa voz Pai, nos ensine a viver em paz Pai, te pedimos rogai por nós Pai, sei que ouvis a nossa voz Pai, nos ensine a viver em paz Quando o mundo conseguir Acreditar na sua fé Pai, descobrir que Jesus de Nazaré Descobrir que vive aqui Esse Jesus de Nazaré Nossa força vai cobrir, a terra que Ele abençoou E das guerras vão surgir, tempos de luz, tempos de amor Paz na terra em nome de nosso Senhor Pai, te pedimos rogar por nós, Pai, sei que ouves a nossa voz, Pai Nos ensine a viver em paz Pai, te pedimos rogar por nós, Pai, sei que ouves a nossa voz, Pai Nos ensine a viver em paz, em paz, em paz Pai, te pedimos rogar por nós, Pai, sei que ouve a nossa voz, 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 Pai,